O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o pad do Lucas Neto. Que merda, hein? Se você gosta dos meus vídeos tem que deixar o like. E bora lá galera, olha isso aqui que bizarro galera. Eu tô aqui com o pad do Lucas Neto, gente. Que viagem é essa, véi? Vamo lá galera, ele tá com o poderzão dele aqui, ó. Poderzão de aventureiro. Que ele tem os poderes lá. Então vamo lá galera, ó. Ele tá com o poderzão de pular aqui, ó. Uou, caramba, mano. Nossa, que bosta. 3, 2, 1, e vamo começar, vamo começar, ó. Ah, nossa, que da hora. Não tinha visto. Mostra ali, ó. Alcance. Acerta aquele carro ali, galera, ó. Pum! Errou! Quer acertar? Não. Você é burro cara, que loucura. Ó, 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 ó. Vai tomar em carro, ó, ó, ó. Toma! Nossa! Perdi o caminhão, mas tudo bem. Cadê a polícia? Não interessa pra você, palhaço. Cara, no meu canal, você encontra tudo, mano. Você encontra praticamente tudo. Nossa! Caraca, eu consegui fazer o que eu queria, mano. Que era tentar pegar a arma no ar. Explodiu. Explodiu, explodiu. Eu vou mostrar pra vocês a casa do Lucas Neto, gente. Tem a casa dele, tem a casa dele. E eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Mas não pula, galera. Não pula pro final do vídeo. Mas no final do vídeo eu vou mostrar a casa dele. Caramba, que isso? Oxi, eu posso ir meio coisor aqui? O guarda caiu aqui, ó. Caiu em cima do guarda, galera. Será que eu consigo? Não! Por que eles tão morrendo? Eles tão morrendo do nada, velho. Olha lá! Eu vou perder ele, galera. Tô falando, mano. Vocês não tão acreditando em mim? Tô falando pra vocês? É. Realmente. Não era isso que eu queria! Não! Esse é o tal do mula. Oxi, não entendi isso não, galera. Por quê? Por quê? Por quê que o Marta Lutrona apareceu? Sei lá! Uma coisa que eu quero muito, galera. Tentar fazer um vídeo É tentar subir em cima do helicóptero, cara. Calma a coisa. Nesse helicóptero eu nunca subi em cima dele. Eu não sei o nome dele, caramba! Ó! Ó! Toma! Eu vou cair! Eu não sei o nome dele pra tentar encontrar ele num mod menu que eu tenho aqui. Ah, não. Sério? A gente tá fazendo essa destruição. Não vou falar o lugar, né? Vem, 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 vem! Sobe, 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 sobe! Sobe o helicóptero! Vai, sai! Sobe, 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 sobe! O que aconteceu? Nossa, velho! O que aconteceu? Oxi! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Oxi! Não entendi nada! Não entendi nada! Oxi, ele não tá voando ali! Nossa, o que que tá acontecendo, velho? Toma aí, guarda! Nossa! Eu morri? Sim! E, galera, o próximo que eu vou fazer, galera... Eu vou dar spoiler do próximo... É... Da skin... Ai, caramba! O que eu vou fazer, galera? Vai ser... O do Bendy! Bendy, The Machine, galera! Assim, sabe aquele jogo bizarrão lá? Que eu acho que... Eu até vou fazer no canal... E eu tenho ele pro GTA! Nossa, que bizarro! Olha ali! Nossa! Que bizarro! Que bizarro! Oxi! Meu pai apareceu no vídeo aqui, galera! Olha lá! Meu pai tá fritando um hamburguezinho aí, né, pai? Tá fritando um hamburguezinho pra gente aqui, porque, né... Precisa, né? Senão, não acontece, né? Meu pai quis aparecer no vídeo, galera Então não se preocupe com o barulho É que ele tá Já terminou ali, ele tinha esquecido Quase explodiu o negócio de fazer ali Mas tudo bem, né É isso, né, galera Meu pai tá fritando os negócios ali Quase explodiu, mas tudo bem, né Quase entorrou o negócio, mas tá bom Toma Agora chega de falar da minha vida e vamos Vamos voltar Para o jogo, né Vamos, 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 opa Vai, 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 ó, ó Toma Caraca, velho Eu sou ladrão, rapaz Vamos, galera Eu não lembro se eu Eu cheguei assim Nossa, eu estou gaguejando, né, gente Pelo amor de Deus Ó o carrinho Meu Deus, carrinho é esse, mano É de criança, velho Entendeu? Meu Deus, mano Criança dirige que eu diria, galera Falou Vamos, galera, vamos, galera Vamos, galera Vai, Lucas Neto Olha isso aí, galera Vai, sobra no caminhão A polícia parou de me seguir? Cadê a polícia? Ela parou de me seguir? Sei lá Toma Toma, policial Vai atrapalar os guardas Nossa Falou Lucas Neto no caminhão, velho Lucas Neto no caminhão, ó lá Olha lá Nossa, caminhão é um milhão Nossa, o que é isso aqui? Esse é um burro, mano Toma aí, toma aí, ó Só que bateu no meu rei Olha lá, fugiu ali Nossa Eles estão rapidão, galera Mano Nossa, ele vai bater Nossa Filha da mãe Galera, ó Vem, guarda Vem, guarda Vem, guarda Ó, vou fazer um Ó, o garoto Falta com a... Com a... Com a... Dois, ó Não, eu joguei granada Não era granada, não Que burro, dá zero Calma, ó Poxa, a grana não vai explodir, não? A grana não vai explodir, não, galera Toma Toma Ó, vai descer outros ali, ó Vai cair, ó Toma Toma Falei flash pocoyol, ó Falei flash pocoyol Porque ele parece pocoyol, né, galera Igualzinho, cara Da hora que ele até tá com o negócio da foca ali, ó Sou uma foca Ai, ai Ai, ai, ai Vamos correr com a nossa super velocidade Pera aí, pra onde é aqui, né Pupupupupará Pupupupupará Olha isso, olha isso, galera Olha, pera Peraí, pega a arma aqui Cadê, cadê? Olha ali, ó Ô, por isso morreu na milhão aqui, mano Não, aquele carro ali, galera Eu nem acertei ele e ele já Deu um negocinho ali Ó, vamos Corre da polícia, corre da polícia Corre da polícia Corre, Lucas Neto Corre, Lucas Neto Subi aqui O que é isso? Tá bugadão, tá bugadão Consegui entrar o carro ali, ó Quero, quero o meu carro pulo Toma Oxe, o que é isso aqui? Tem um helicóptero? Tem um helicóptero na polícia? Oxe, o que é que ele Que helicóptero é aquele ali, galera? Nunca vi aquele helicóptero Vocês já viram? Sim Um helicóptero verde Tá vendo de perto Onde é? Desce aqui, ó Não, peraí, não vai embora Galera Só saberemos Oxe, o que é isso ali? O carro tá bravo ali Eu tô bravo, mano Algo isso Caraca, vocês viram aquilo ali? Vocês viram aquilo ali, mano? Caraca Nossa, por isso é melhor que eu nos drift, hein? Viu ali? Caramba, galera Não, vê no replay, mano Replay, velho Tem que ter replay disso ali, mano Algo isso Caramba, mano Ou o guarda correndo ali, ó Toma Não, quem que tava dirigindo esse negócio aí, mano? Vou nem atacar, velho Vou nem atirar Nem vou atirar quem tava atirando Mano, o que que eu falei? Não vou nem atirar em quem tava atirando? Não vou nem atirar quem tava atirando? Não vou nem atirar quem tava atirando? Beleza, galera Vamos com os super poderes da Foca Vamos, corre, 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 corre O que que eu tô fazendo é a música de indígena de olhos? Eu não sei Nossa, o que que é isso? O que que é isso? Você tá loucão, mano Vamos correr, galera, ó Que carro é esse, mano? Que carro é esse, velho? Ó, eu sou mais rápido Ó Vamos fazer a corrida, galera? Ó, lá, correu Nossa Ó, galera Pra vocês verem como eu sou mais rápido Ó, aquele carro lá Vou ultrapassar aquele carro Ó, fico olhando, ó Ó, ó, ó Ó a velocidade Ah, mas ele tá correndo mais rápido, né? Aí Apelou, né? Apelou O que que é aquilo ali? Tá vindo carro ali? Ó a corrida, galera Ah, mas ele Tinha que ter um Passar um carro aqui Ó Aquele ali, galera, ó Ah, mas é o carro da polícia, né? É o carro da polícia Esse aqui Meu Deus, mano Caraca, galera E agora eu vou mostrar a casa do Lucas Neto, galera Vocês vão ver Uma casa bem humilde Né? Uma casa bem humilde Eu vou mostrar pra vocês A casa dele Aí, galera Cheguei aí, ó Essa é a casa do Do, né? Do Lucas Neto, ó Como vocês podem ver Bem humilde, né? Vocês viram aqui, ó Tem um bem humilde, ó Tem isso aqui É bem humilde, né? Vocês viram Coitado dele, né? Coitada, né, galera? Ó A casa dele bem humilde, ó Nossa, eu tô preso aqui? Por que que eu tô preso? Não tem indício, não Mas, ó Vocês viram aí, ó A casa bem humilde, ó Bem humilde mesmo Coitado, Lucas Neto, hein, galera? Coitado dele, né? Coitado dele Algum desse aqui, ó Algum desse aqui, ó Vocês viram Uma escada bem humilde aqui Na casa de... Né? Bem humilde Ó, as cartas aqui Não dá nem pra entrar A porta tá emperrada, ó Olha aqui, galera, ó Ó, tem Esse negócio aqui, ó Tem esse negócio Que bem humilde, ó Vocês podem ver Eu queria ir lá pra fora Pra mostrar pra vocês Mas não sei Por que eu não tô indo Mas, ó Vocês viram ali A piscina dele, galera? Bem humilde, né? Bem humilde, ó Piscina bem... Olha ali, ó Tem um... Eu vi alguma coisa passando ali Vocês viram? Vocês viram? Até... O negócio Você até guarda Os guardas bem humildes também Os guardas, né? Bem humildes, infelizmente Olha lá, ó Tá vendo, galera? Tem guarda Olhando a casa dele, né? Você vê, né? Bem humilde, né? Bem... Bem humilde, né, galera? Olha isso aí Bem humilde, né? Eu queria ir lá pra fora Pra eu não sair pra vocês Mas não dá, não, galera E é com essa casa, galera Que eu termino o vídeo Casa bem humilde E... É isso, né? Será que quebra o vidro? Quebra o vidro? Não quebra, né? Então, galera É isso aí Muito obrigado E... Tchau Falou